Deixa Comecei enviando Já Conexão excelente Ele tá em não listado Eu vou deixar em não listado Ah não, não, já pode deixar público Ah Ah Beleza Só foi excelente, tá Por favor Bom, eu vou pegar o link da transmissão E jogar pra você E você compartilha aí Já peguei Já pegou o link? Ah, então ótimo Peraí, deixa eu fazer um negócio Colocar o meu nome Colocar o meu nome Ah, eu vou pegar Ah, eu vou pegar o meu nome A gente tá vendo aí, né Então, beleza Passa o som Só deixa eu pegar Ah E aí Ah, eu vou pegar dois Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto